Você olhou pro FM e pensou Eu nunca mais vou baixar uma tática, mano Eu vou montar a minha E ela vai funcionar Vou montar do zero e vai funcionar perfeito Então você passou ali horas e horas Com o maior carinho Pensando em tudo que poderia acontecer no seu time E como você queria que ele jogasse Só que quando você vai pro campo Tira daí, velho Tira, tira Tira, tira Vai, vai, vai Vai, vai Ah, como é que perde o meu desce? Todos cantei a mesma merda, velho Você se identificou? Então Esse vídeo é pra você Fala, galera Tudo bem com vocês? Fê Fux aqui Pedindo licença mais uma vez Pra entrar na sua casa Pra gente continuar a falar sobre Football Manager E galera, é o seguinte No nosso último vídeo Vídeo sobre mentoria E orientação dos jogadores jovens Eu deixei um singelo desafio Bem, bem easy Pra que a gente batesse 200 visualizações E eu subiria um vídeo Pra falar sobre táticas Vocês bateram a meta Então muito, muito obrigado A todos vocês que contribuíram Pra que a gente chegasse nesse resultado Que é pequeno Mas já é um grande passo Né? Então Hoje eu trago um vídeo Pra gente começar a falar Sobre tática Tá? Como eu disse na vinheta É um pouco frustrante Quando a gente monta uma tática Pensa no que vai acontecer E nada dá certo Só que às vezes não é necessário Uma mudança tão grande assim De mentalidade De tática Não preciso mudar tudo Às vezes apenas algumas funções E também é importante frisar Que o Football Manager É um jogo de tentativa e erro Então é natural Que você não acerte de primeira Nem de segunda Nem de terceira Nem de décima Vocês que acompanham Nossas lives Todos os dias Lá na outra plataforma Vocês veem A gente tenta tática todo ano Todo ano uma tática nova Pra testar Às vezes dá certo Às vezes não dá Mas eu vou trazer pra vocês hoje Um site muito legal Que é o Rate My Tactic Que ele mostra pra vocês Onde a sua tática Tá tendo problema É muito simples de usar Eu vou mostrar pra vocês Um videozinho bem curto Espero que vocês gostem Vamos lá Agora pra gente conhecer Essa ferramenta Que é muito show Bora Bom galera Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês O que é esse Rate My Tactic O site eu vou deixar Aqui nos comentários Mas é Rate My Tactic .web.app Não tem www Mas eu vou deixar o link Aqui na descrição Não se preocupem Basicamente O que é o Rate My Tactic .web.app É um site Onde você vai montar A sua tática A tática que você usa No jogo E ela também serve Pra você montar Novas táticas Pra você ver Como é que tá A questão de solidez Esse da tática E conforme você monta A tática Aqui embaixo O site te dá Umas notas De acordo com A pontuação Pra penetração Pontuação Pra solidez defensiva E pontuação Para o suporte Ou seja O penetration score Seria a pontuação Pra marcar gols Com que facilidade Os seus jogadores Vão conseguir Encontrar espaços Na defesa adversária A solidez A pontuação Ela indica Quão bem posicionado Defensivamente A sua equipe Vai estar No momento Que você perde A bola Então quando eu Perco a bola Eu estou em posição Nessa transição Ataque Defesa A minha equipe Está com uma tática Pra estar bem Posicionada Quando eu perco a bola E o suporte Também tem a ver Muito com a questão Dos alas E como que A equipe Funciona Numa questão De suporte Ofensivo A transição Defesa Para o ataque Tá Então Muito simples E aqui embaixo Ele vai dando Alguns feedbacks A minha câmera Está um pouco na frente Mas vocês vão entrar No site E vão entender Ele vai dando Alguns feedbacks De acordo com o que você Tem no seu time Na sua tática Beleza Aqui é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês A tática que nós estamos usando Aqui no Afogados da Engazeira Nós vamos Estou no finalzinho De 2028 Fazendo a pré-temporada Inclusive Pra live Que começa Hoje à noite Você estiver assistindo Esse vídeo Na segunda-feira Hoje à noite Começa A nova temporada Então estou montando o time Nós estamos indo Pra 2029 Tá Nós estamos usando Aqui um 4-2-3-1 Com um goleiro libero Com função de apoio Dois alas completos Como atacantes Dois defesas com bola Com a função de defesa Um médio recuperador De bolas Com a função de defesa Um construtor de jogo Recuado Com a função de apoio Dois avançados Interiores com a função de apoio Um construtor de jogo avançado Também com a função de apoio Um avançado trabalhador Com a função de ataque O que eu vou fazer no site? Você tem a sua tática Ela está postada aqui no campo Você vai replicar Exatamente as mesmas condições Tanto no campo Quanto com bola Quanto em transição Quanto sem bola Você vai replicar Lá no Hate My Tatic E lá eles vão te falar O que está bom O que não está bom Então vamos replicar lá E ver o que o site Traz para a gente Então aqui eu tenho Um goleiro libero Com a função de suporte De apoio Que é o suporte No caso aqui Dois alas completos Com a função de ataque Então eu venho Complete Wingback Ataque Complete Wingback Ataque Os zagueiros são Os zagueiros com bola Com a função de defesa Aqui eu tenho Tá assim né Com a 2, 3, 1 Certo? Beleza Aqui eu tenho Um construtor de jogo Recuado Com a função de apoio Um médio recuperador De bolas Com a função de defesa Dois avançados Interiores Com a função de apoio Então Inside Forward Apoio Apoio Construtor de jogo Avançado Apoio E avançado Trabalhador Atacar Que é o Pressing Forward Ataque Beleza? Aqui ele Mostrou Quando eu vou descendo Aqui Ele traz A pontuação Da nossa tática Então se tiver Tudo verdinho Tá tudo ok Se não tiver Tudo verdinho Ele vai mostrar Aqui em vermelho A nota E aqui Eu vou deixar Minha câmera um pouco Aqui E aqui Ele vai mostrar Os feedbacks Pra vocês Então vamos Mexer em alguma coisa Aqui Vamos colocar Por exemplo Vamos subir Esses dois jogadores E colocar Qualquer função Deles Dane-se Qualquer uma Deixa eu ver aqui Tá beleza Pode ver como a solidez Já caiu Tá vermelha E aqui Ele vai falar Ó Um aviso Minha câmera tá em cima Eu vou mostrar Um aviso Essa tática Que a gente montou Aqui agora Tem uma baixa Pontuação De solidez 14 O recomendado É pelo menos 15,5 O que significa Que o seu time Ira ter problemas Para reter Pra ser uma Sólida Defensivamente O recomendado É você ter Pelo menos 15,5 E aqui ele fala A tática tem Baixa solidez Defensiva Do lado esquerdo Baixa solidez Defensiva Do lado direito Pode ser difícil Defender Por esses lados Do campo Então você vai Mexendo Conforme você consegue Alcançar a pontuação Ah Fernando Então quer dizer Que se eu deixar Tudo verde aqui E ir aqui Pra jogo Não preciso mais Preocupar Com certeza Não Não é assim Que funciona Isso aqui indica Que a tática Ela tem coerência Ela é coesa Ela é bem montada Uma coisa conversa Bem com a outra Mas não quer dizer Que seu time Vai voar em campo Porque não adianta Nada você ter Jogadores errados Nas posições erradas Então por exemplo Eu tenho aqui Um zagueiro defesa Que trabalha com bola O zagueiro defesa Com bola É um zagueiro Que ele tem que saber Sair jogando Então o zagueiro Tem que saber jogando Ele tem que ter Técnica 14 Primeiro toque Que é o domínio Logo após que a bola Chega no pé dele 13 E passe 13 Então o Leo Santos Ele é um zagueiro Ideal Para esse tipo De função Não adianta nada Eu querer que o meu time Use um defesa Com bola Na função de defender E meu cara Tiver passe 5 Técnica 8 Técnica 7 Principalmente Nas divisões mais Acima Quando a gente Está na Série A Aqui E disputando Libertadores Então Utilizem O ratemytatic.web.app É de graça É só entrar no site E aqui você também Faz as mudanças De acordo Com a Mentalidade Da sua equipe Então o que acontece Por exemplo Você vai reparar Que tem coisas Que não tem aqui Quando você vem aqui Out of possession Que é sem posse de bola E você escolhe A altura da linha Você vai reparar Que você não tem A linha mais alta De todas Então você vai reparar Que tem algumas coisas Que não tem aqui Ah não tem E agora Aqui embaixo está escrito Se a instrução Não estiver aqui É porque nós não Percebemos que Há muito impacto Dela Para o geral Do site No efeito Do equilíbrio Da sua tática Então não se preocupem Coloquem de acordo Com o que o time Está aqui E com o que o seu time Usa Aqui de acordo Com o que o seu time Usa E o site vai trazer Para vocês As informações Aqui em cima Você escolhe a formação Se você não quiser Arrastar Mas aqui você pode Escolher qualquer uma E depois você arrasta Para lá Arrasta para cá Mexe do jeito que você quiser É bom para você Antes de testar A tática no campo O que eu recomendo Monta ela aqui Vê se fica Tudo certo Ficou tudo certo Aí você vê se você tem Os jogadores E monta certinho Beleza? Galera Esse primeiro vídeo Que eu trouxe para vocês Sobre tática É uma introdução De muitos que a gente Vai falar Na minha opinião Acho que sim Tática é uma das coisas Mais importantes do FM Então esperem Muitos vídeos Quanto a isso Eu gostaria de novo De pedir para que vocês Se inscrevessem no canal Compartilha com quem Você conhece Que gosta Do game Não esquece de clicar Aqui no gostei Porque ajuda bastante O canal E nos comentários Mais uma vez Eu estou adorando A participação Um monte de comentários Dos nossos vídeos Então queria também Agradecer quanto a isso E por favor Diga nos comentários Para nosso primeiro vídeo Oficial Sobre táticas Porque esse Para falar de um aplicativo Externo Não é muito o nosso foco Mas eu acho que é uma Ferramenta importante Para você usar Para te dar uma ideia Ali de jogo Agora falando sobre Táticas em si Dentro do game Sobre o que vocês Querem ver O que vocês querem saber Por onde a gente Começa Então deixa nos comentários Aí o que você quer ver E eu vou providenciar Para a gente falar sobre Tá bom? Então clica no joinha Se você gostou Clica no negativo Se você não gostou Compartilha com os amigos E compareçam Nas nossas lives De segunda a sexta Das oito horas da noite Lá no outro site Que vai aparecer Aqui em algum lugar também Se você não viu O nosso último O vídeo sobre mentoria Ele também vai aparecer Aqui na tela E em cima de mim Você se inscreve no canal Não se esqueça Muito obrigado Até a próxima Um abraço do VFUX Eu fui